É lamentável o pacotaço ontem enviado para esta casa e chega ao ponto de propor a extinção, exatamente a extinção de 1.253 municípios, ou seja, além de atacar os servidores públicos, agora ataca instituições públicas, que são as nossas prefeituras, que viabilizam o progresso, o desenvolvimento. Quem diz que município é para dar lucro? O Paulo Guedes não passa de um banqueiro falido, não vai levar, não vai passar, não passará por esta casa. Nós vamos a últimas consequências, nós vamos à morte, nós vamos à luta. Ninguém vai botar a mão nos nossos municípios do interior do Brasil, nos nossos municípios do Rio Grande do Sul, ninguém, ninguém, seu Paulo Guedes. Aliás, estou fazendo um regraimento convocando ele para vir aqui na CCJ explicar essa maledicência. Foi colocado aqui em relação ao pacote que foi enviado pelo governo ontem ao Senado, principalmente em relação ao Pacto Federativo. Eu acho que é importante esclarecer para a população que não se trata do enfraquecimento de nenhum município, pelo contrário, se trata da perpetuação dos municípios que demonstrem a sua viabilidade financeira, e mais, do aumento de repasse na ordem de 400 bilhões de reais para os estados e para os municípios, descentralizando o orçamento e fazendo com que os prefeitos e os governadores se tornem menos dependentes do parlamento nesse sentido. E realmente faz sentido para quem adota uma pauta municipalista você ter esse tipo de bandeira, porque não faz sentido o prefeito, o vereador, vir aqui com o Pires na mão, pedindo orçamento, sendo que é ele que na ponta que aplica os serviços essenciais para a população. Foi colocado aqui até de maneira acalorada por alguns deputados, vamos até a morte contra isso, ninguém precisa morrer em relação a essa pauta não, nós debatemos aqui dentro do parlamento, a decisão soberana é do parlamento, como aliás o ministro Paulo Guedes disse hoje em café da manhã com os senadores, quem tem voto são os parlamentares, o ministro não tem voto nenhum e não existe nenhum ponto que seja inegociável. É de acordo com a visão de mundo de cada parlamentar que a gente vai defender, eu pessoalmente acredito que a gente deva descentralizar sim o orçamento, que a gente deva sim defender uma evolução no pacto federativo, a extinção dos municípios não se trata de acabar com o prefeito, com o vereador ou com os munícipes, mas sim de você integrar a estrutura administrativa para uma mais robusta, que tenha condições de prover os serviços básicos essenciais para a população. É esse o debate que se faz, então reforçando que nenhum munícipe vai sumir, nenhum serviço vai sumir, pelo contrário, se trata do reforço, que hoje muitas vezes essa deficiência é suprida por meio de consórcios entre os municípios, e o que a gente quer fazer é racionalizar essa relação para dar mais poder para os municípios e para os estados, e para descentralizar o orçamento. Legenda Adriana Zanotto